A recepção é feita por essa linda matilha. O sítio que visitamos fica em Jaguariúna, 120 quilômetros de São Paulo. Tem cavalos, bois, mas viemos aqui para conhecer outra criação. O índio gigante surgiu no Brasil a partir do cruzamento das raças chamo, malaio, que são raças de rinha, com caipira brasileiro, sem raça definida. Os machos medem em média 1 metro e 5 centímetros. As fêmeas em torno de 90 centímetros. Olha como a garnisé fica pequena ao lado da galinha índio. Só tamanho, viu? Porque a brava aqui... Devido ao porte grande, a raça também já foi usada em rinhas. Agora ela se populariza na produção de carne, não para o abate, e sim como melhoradora. Eu acho que o brasileiro é apaixonado por galinhas. Eu acho que a gente deve ter mais galinha hoje no Brasil do que boi ou qualquer outra criação. O índio gigante é um melhorador de terreiro. Ele é um animal caipira gigante, como diz a raça. Às vezes as pessoas ficam falando que tem muita frescura. O índio gigante é um animal caipira gigante. A carne dele é maravilhosa. Ele tem uma suculência, uma cor. Ele é um animal ideal para melhorar um terreiro. Adquirir um macho índio gigante comercial em média de um metro a um metro e cinco e colocar nos seus animais de terreiro para melhorar a qualidade de carne, a precocidade. Um animal meio sangue e índio gigante vai morrer com os 90 dias, perto dos 3 quilos. Enquanto eu acho que o caipirinha nem chega aos 3 quilos a vida dele inteira. Quem diz é Haroldo Polizeli. Filho de pecuarista, ele trouxe a experiência com os bois para o galinheiro. Desde que começou a criar o índio gigante em 2014, ele faz a seleção das aves para conseguir animais maiores e mais pesados. Olha a técnica adotada para saber exatamente a genealogia dos ovos. O Haroldo criou um sistema bastante interessante para conseguir rastrear a genealogia de todos os animais. A galinha quando ela entra para botar o ovo, ela não consegue sair mais e assim ele consegue identificar quem é a mãe, quem é o pai daquele ovo ali. No início foi bastante criticado, mas o método foi fundamental. Foi sim, era uma coisa nova. Dá muito trabalho porque a gente tem que administrar toda hora, ficar em cima para ver se não tem uma galinha no ninho. Ninguém fazia isso no começo, nós somos pioneiros nisso. E acredito que nossa criação se deve a esse fato de saber quem é pai, quem é mãe de um animal bom. E multiplicar essa genética focada no animal que achamos um bom acasalamento. Ela entrou aqui, ela não consegue sair, ela entra para botar. Quando ela vira, bate a portinhola e ela fica travada, não consegue sair. E aí a gente vê que botou, pega o ovo, coloca no ovo o número da baia que ela está, o pai e o número da mãe. Assim a gente tem um controle lá na chocadeira e consequentemente quando um pintinho nascer. Com esse controle já saíram daqui alguns recordistas da raça. Em 2014 o destaque foi pajé, com 1,18 metros. Depois veio canário, com 1,24 metros. Agora existe um novo rei e recordista no pedaço. Esse aqui é o voodoo que atualmente é o maior galo do mundo. Isso mesmo, não só do mundo como o maior já visto. Não é que ele hoje em dia é o maior. Ele é o maior que já existiu na história da raça hino-gigante. Como nós só temos o hino-gigante no Brasil, ele é o maior do mundo. Qual que é a medida dele? Quando que foi? Ele mede 1,26 metros. Ele quebrou o recorde do tio dele, que era o canário, em 24 ano passado. Tem 11 meses agora, está iniciando a fase reprodutiva. Estamos muito ansiosos para a produção dele. Dá para crescer mais ou atingiu o auge, o ápice? Ele, eu acredito que não cresce mais, mas o ano que vem nós vamos tentar fazer um animal maior. Esperamos que seja um filho dele. Além de grande, voodoo tem características que o valorizam ainda mais. O voodoo, ele é o que é, justamente por estar aliado ao tamanho, que é gigantesco, com o padrão que ele tem. Ele tem uma barbela de boi gigante e única, não tem barbela dupla. Tem uma crista ervilha baixa, que é o que a gente procura, um bico pequeno, as canelas bem grossas e alinhadas ao corpo. O rabo voltado para baixo, as asas e as penas encaixadas. O alongamento de pescoço é proporcional ao alongamento das pernas, não é animal que é só perna e pescoço. Ele tem a mesma quantidade de pescoço, de carcaça e de perna. Então, é um animal totalmente proporcional. É um dos melhores animais que nós já tiramos aqui de padrão. E o que aconteceu é que ele está alinhado a uma altura que ninguém nunca viu na raça. Além disso, é super manso, a gente está aqui do lado, olha, super calmo. Quanto vale, Haroldo, um animal desse? Nós já tivemos propostas e o voodoo é invendável, é uma joia da casa aqui. Nós já tivemos propostas de 200 mil reais e ele vai ficar aqui em casa. Porque eu acredito que o ano que vem nós fazemos muito mais do que esse valor em produção dele. Não existem protocolos que autorizem a exportação do índice gigante. Mas Haroldo já recebeu várias propostas de gente interessada na raça brasileira, que tem tudo para, no futuro, conquistar o mundo também. Essas são as galinhas de... as nossas galinhas de ovos de ouro são as nossas matrizes de índice gigante, né? Principalmente as mães dos... a mãe do canário, ela está ali, aquela preta é a mãe do canário, a mãe do voodoo também, são as galinhas que... um ovo muda a história do nosso plantel. Agora é hora do convite. Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Siga nossas redes sociais, arroba o agronócio. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Noca, fica no canal foto.